Ui, nice, ui, que freak, velho Nice, mano Nice Tá lá, mano, é isso, cara Você é louco, que virada do caramba, mano Fala aí, galera, beleza? Falei, Falei, aqui E, mano, o vídeo hoje está sendo patrocinado pelo RL Exchange Mano, que pra quem não sabe, é o melhor site para compra de itens Disponível para todas as plataformas E os preços são os melhores que existem por aí Então, mano, se tu quiser tonar o seu carro, velho É literalmente a melhor opção que você tem E, galera, também não se esqueçam de usar o código FIREWALL Porque, além de você ganhar 3% de desconto e ficar mais barato ainda Vocês ajudam muito o canal Mas, enfim, galera Hoje aqui, mano, deixa eu contar uma história pra vocês, velho Hoje de manhã eu tive um sonho que eu estava dirigindo um octane na vida real, velho Tipo, nem me vi, mano Eu estava dirigindo aqui no meio das ruas, tá ligado? No meio da rodovia, tchau E foi o maior maluco sonho, mano Então eu vou meio que encarar isso como um sinal que eu tenho que jogar de octane hoje, cara Então, mano, a gente vai jogar umas partidinhas aqui de x1 A gente está praticamente no mesmo ranking que do último episódio E, mano, a season já já vai acabar, velho Vai acabar em 3 dias Essa season passou rápido pra caramba, velho E eu meio que... Eu nem tive tempo direito de jogar x1 nessa season, velho Eu só tenho umas 60 partidas só, tá ligado? Então, mano, eu não sei se vai dar pra pegar top 100 Mas eu vou usar esses últimos 3 dias pra grindar que nem louco, tá ligado? Então, talvez sim, talvez não Não sei, vamos ver, vamos ver Vamos lá, mano Vou deixar a partidinha aqui, clã Eu volto, velho Esse carrinho insano aqui Ok Estamos contra o Supreme Ben Que isso, carro? Ai, não Tinha que começar bem ali, hein, velho Meu Deus do céu, cara Ok Vamos com a posse de bola ainda Ai, não, mano Nossa, não foi nada bom, cara É Não foi nada bom, velho Meu Deus Golzinho de kickoff é sempre bem-vindo, né, mano? O Octane, mano, pra mim É o carro que eu tenho o melhor kickoff, tá ligado? Tipo, não tem nenhum outro carro que tem um kickoff tão bom Como eu tenho com o Octane, velho Acho que é porque é o carro que eu tenho mais partidas jogadas, né, mano? É o carro que eu entendo mais, assim, digamos Ai, não Deu ruim Meu Deus Mano, esse cara é muito estranho jogando, velho Ele só, tipo, fica ali, tá ligado? Tipo, ele fica perto demais, tá ligado? Da play É meio que estranho, mano Até quando ele não deveria, tipo, agora Ele tentou se aproximar ali, tá ligado? Só que eu dei uma bicuda pro gol Ai, se sabia que o maluco ia vir em seco, velho Tinha certeza, mano Só deixei a bola cair e o carro fazer o resto pra mim, velho Ui Nice, velho Nossa, mas no challenge eu tô nervoso, cara Esse challenge foi perfeito, mano É, mano O terceiro gol que eu entrego no pé do cara, velho Primeiro do dia, clã Primeiro do dia Ui Nice Ui, que freak, velho Isso é louco, mano Olha Nossa Ficou quase um 180, velho Mano, é meio caixanheta flat de fundo, velho Dá pra ouvir no vídeo Inclusive, acho que vocês não conhecem a Summer, né, galerinha do YouTube O pessoal do Twitch já conhece, mano Mas o pessoal do YouTube eu acho que não conhece Fala pra editor botar umas fotos dela aí na tela, mano E é isso GG, mano Olha o Pluto, mano Cara, se for o Pluto que eu tô pensando que é, mano Esse cara joga bem Nice Luzinho de Kikioff Tão só na... Atrás do cara, tá ligado? Na retaguarda Vai bolinha Aê, nice Cara, quando você manda um vai bolinha A bolinha sempre entra, velho Incrível Nice É isso, cara Mano, um milímetro pra esquerda e essa mão não entra, velho Oi Mano, meus Kikioffs tão divinos, velho Tô um deus no Kikioff aqui, velho Mano, esse carro é perfeito pra X1, né, mano? Não existe um outro carro melhor pra X1 do que Octane, né, velho? Ai, mano Ai, mano, ele pegou Foi azar, foi azar Ui, mais um, velho Kikioff? Hoje é o dia dos Kikioff, mano Nice, mano Ih, o cara quitou, velho O deuset foi todo torto, cara Mas foi, tipo, o suficiente, entendeu? Pra tirar do cara Bom, quando eu deixo a partida aqui de novo Eu volto a faseada Mas é, mano Como eu tava dizendo, velho Tipo, cara Eu nem joguei X1 direito nessa Season, velho Tipo, eu queria pegar Top 100 direto Só em vídeo, tá ligado? É, eu pensava que essa série ia ter o quê? Tipo, uns 30 episódios Alguma coisa assim, sabe? Só que, mano Simplesmente a Season terminou Parece que começou ontem, tá ligado? A Season Isso é louco, velho Eu também tive um monte de compromisso Um monte de rolê pra resolver Nesses últimos meses aí É, por isso que eu também não tive muito tempo pra jogar, velho Nossa, acabou muito rápido, velho Digite aí nos comentários, mano O que vocês acham, velho Mas eu acho que acabou rápido demais, velho Sem meme Acabou muito rápido, velho Ok, tamo contra o Ominis Que? Eu não explodi ele, velho Que mentira, jogo Cara, como que eu não explodi ele, velho? Amor, editor? Mano, eu boto aqui o Slow Mojo, velho O quê? Mano, eu postei todas as minhas fichas Que aquela explosão dá certo, mano Aí o ping vem e fala não Ah, mano Meu Deus, velho Cara, tá muito lagado essa partida, tio Mano, não é possível, velho Quatro chutes, quatro gols O que que tá acontecendo aqui, velho? O maluco é uma lenda, né, tio? Cara, eu não tô ganhando um kickoff, velho Que porcaria é essa que tá acontecendo aqui, velho? Não consegui um único kickoff, velho Nice Vamos lá, vamos lá Dá pra virar, velho Caramba, que maluco chato, velho Quatro gols de kickoff, mano Mano Cara, é óbvio que isso vai acontecer, né, velho? Ui, mano Finalmente ganhei um kickoff, velho Caramba, esse ping tá complexo aqui Tô com menos lag que na última partida Mas parece que tá, sei lá, velho Três vezes mais travados, sabe? Aí, aí, tá lá, tá lá, vai Tá pra virar, velho O maluco não é bom, ele tá cagado, só Tá safe, tá safe Vamo lá, vamo lá, mano Só três golzinhos, mano Mano, não é possível, cara Tá lá, tá lá Calmou, velho Calmou Os deuses do X1 vão me abençoar agora, velho Com três kickoffs Ai, velho A bola não entra, cara Ui Aí, entrou, mano Meu Deus Que sufoco Ui Nice, nice Bora Falta um Falta um Só mais um golzinho Vai, bolinha Aê, nice Vamo lá, vamo lá, mano Empatamos, cara Só um kickoff Só um kickoff Meu Deus do céu, mano Vamo lá Sete segundos, Fire Nice Tá lá, mano É isso, cara E o maluco ficou bravo do chat, velho Cê é louco Que virada do caramba, mano Nossa, cara Eu juro que tava começando Tiltar no começo dessa partida, cara Meu Deus Era cada gol que tava tomando, mano Que a bola só tava teleportando, tá ligado Por isso que eu hoje meio que me acostumei Com o lag dessa partida E o estilo do jogo do cara Consegui jogar certinho, mano Cê é louco Olha, chega em 1.400, mano Bonitinho Tá bom Só falta 100 pontos agora Ai, cê é louco, mano Esse carro, galera Galera, eu falo, mano Esse carro aqui Pra X1, mano Não tem erro, cara Não tem erro, velho Isso aqui é ficar bom no X1 E equipe esse carro, velho Cê é louco Esse carro aqui é perfeito, mano Minha novidade é que tipo 90% da comunidade usa ele, tá ligado Esse carro aqui é literalmente O deus dos carros, tá ligado Ele é o criador de todos Com essa partida aqui, guys Eu volto Ok O que é esse cara, mano? Ele joga bem, mano Eu tava jogando contra ele ontem, mano Se não me engano Nice Ui Deixa eu multar ele Que eu esqueci que ele é tóxico também É bolinha Nossa, que perfeito esse chute, mano Meu deus Cantinho, cara É... Olha o que eu fiz Mano, eu fui muito sem querer, cara Eu tava tão de olho no carro do cara Que eu esqueci da bola, mano Praticamente Que isso, mano? Cara, esse pente nem foi tão forte, mano Mas... Cara, olha como essa bola teleporta, tio Olha isso Mano, nossa No replay foi muito menos Pior, mas tipo Cara, ali na minha tela na hora, velho Meu deus O bagulho só teleporta pra frente, tá ligado Esses são os mais difíceis de defender, mano Com lag Mano, eu preciso juntar um boost aqui, velho Aí, juntei um pouquinho agora É, mano Não foi suficiente, velho Tá complexo aqui a situação, mano Tá bem complexo, mano Nice Feijão com arroz, mano Só um bloquezinho Um pouquinho de sorte Nossa, isso foi muito 800K, velho Sem querer Meu deus Eu literalmente errei a bola, mano Só que o cara foi no boost Nossa, ele deve tá me xingando muito agora, velho Nice, mano Challenge perfeito, cara Mano, os caras nunca esperam esses challenge costas, mano Se, tipo, frio do nada Comece de reta, ligado Tipo, olha isso O maluco não espera, mano Porque é muito aleatório, sabe É muita coisa de doente fazer Só que se eu esperasse ali, mano Eu ia me ferrar muito, cara Nice, mano Meu deus, velho Ele tá muito bravo, mano Olha aí No the wall Ai, mano, cara É todo vídeo, mano É literalmente em todo vídeo, velho Tem uma pérola, velho Mano, agora é muito bom Jogar na gringa, velho Cara, toda vez que você joga Pega uma pérola dessas Mas, enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, ó a Kitein Não tem mistério, né, mano É o Deus Kitein, velho Literalmente, mano Eu devia mudar o nome desse carro Pra Deus Kitein Ou God Kitein Não sei, mano Qual vocês preferem, mano? Eu acho que Deus Kitein Combina mais, velho Mas, enfim Eu vou tentar dar uma grindada Aqui em off, tá ligado? Tentar chegar mais perto de... Sendo que não é 1500 o X1... Op 100 o X1, deixa eu ver Nossa, 1500 e 70, na verdade Tá meio longe Tentar dar uma grindada em off aqui, mano Porque eu preciso ganhar praticamente Umas 20 partidas, tá ligado? E demora pra caramba pra achar, mano Demora, tipo, uns 10 minutos Pra achar cada partida, velho Até na gringa, tá ligado? Tipo, no Brasil demora uma hora Por isso que é muito chato Grindar X1 Porque tem que ter muita paciência, velho Mas, bom Eu vou tentar depois em off Se eu conseguir, mano Nas últimas partidas Nas melhores partidas Eu vou trazer aqui no YouTube, mano Pra vocês Mas, bom, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo Porque isso me ajuda muito Agora, rapidinho aqui Uma hora de mandar uns salves aqui Pra galerinha dos comentários E só jogar? Ok, ok O BMW pode até ser bonita Mas só não supera o nosso escarabe É, você tem um ponto, mano Tamo junto, mano Try off Mano, o Fire Você jogou demais Um dia jogando esse skill Que isso, mano Tamo junto Eu só tenho 5000 arinhas de jogo, velho É pouquinho até, mano Só treinar um pouco Que você chega aí, velho Bruno Maciel O cara é realmente lindo Eu sou apaixonado por BMW Ah, pior que BMW Tá no coração de todo mundo, né É muito difícil achar alguém Que não ache uma BMW bonita, né Mas tamo junto aí, galera Salve aí pra todo mundo É nóis Valeu, falou e fui Tchau ha Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma